O sistema de agendamento online em Vitória já beneficiou mais de 40 mil pessoas na capital. O dado é da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. A facilidade em poder escolher horário, dia e local e evitar filas chamou a atenção de outros municípios capixabas que pretendem adotar o sistema. Serra Cariacica, Vila Velha, Viana, Fundão e Guarapari manifestaram interesse em possibilitar à população o agendamento online. A Prefeitura Municipal de Vitória já disponibilizou a estes municípios o sistema. Cabe a cada cidade definir quando, de fato, a população poderá realizar o agendamento virtual. Está disponível para o município que queira fazer uso dessa ferramenta para agilizar o atendimento à vacinação da febre amarela. E aí cada município vai se adequar com a quantidade de unidades que queiram começar, com duas, como foi Vitória, com todas as unidades. E aí a gente vai dar os treinamentos e, posteriormente, eles lançam o serviço e pode ser utilizado pelo cidadão desses municípios. De acordo com o subsecretário, cada município envia representantes que serão treinados para lidar com o sistema. Outro detalhe é que a Prefeitura Municipal de Vitória pode disponibilizar a ferramenta virtual para qualquer outra cidade que tenha interesse no agendamento online. A tecnologia hoje vem para facilitar a vida da gente e a gente tem que fazer o máximo possível para facilitar a vida das pessoas. A gente tem ferramentas hoje que estão disponíveis, então, assim, vamos facilitar a vida das pessoas. A gente tem que fazer o máximo possível para facilitar a vida das pessoas.